Salam alico rapaziada, então resolvi vetorizar esse desenho do Mario que eu achei muito interessante na internet E eu acredito que vai dar um vídeo muito bacana, a gente vai vetorizar ele na Pentool Então já deixa o like aí, te inscreve no canal e é nóis mano Deixa eu só mudar aqui pra CMYK, não, não é aqui Document File, Document Setup, Document Color Mode, RGB Beleza, antes de mais nada, a gente vai pegar, vai embedar o desenho, né, eu arrastei ele aqui pra dentro Vou botar aqui Embed, pra ele poder, pra eu não perder esse desenho pra onde quer que eu vá usar ele, né Então eu vou baixar a opacidade aqui, já pra uns 70%, ó E vou vir aqui nas minhas camadas, ó, e vou bloquear, beleza Feito isso, vou vir aqui, Ctrl L, ou vou criar uma camada nova Clicando aqui, e vou começar com a minha Pentool, fazer esse trabalhinho aí Vamos botar um contorninho preto aqui, né Ó, vamos inverter aqui pra ele vir pro contorno Vou dar dois cliques e vou botar o 100% pretão que eu costumo utilizar nos meus desenhos E vou vir aqui, ó, e vou começar a fazer o trabalho com a Pentool Lembrando que a Pentool, cada vez que tu clica reto, clica sem segurar, ela cria linhas retas, ó E cada vez que tu segura o clique e puxa pro lado, ela cria esses links Esses links não, né, ela cria essas curvas, beleza Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer os traços E conforme a gente precisa ajeitar eles Conforme a gente precisa ajeitar, a gente pega a ferramenta A Que é a ferramenta de seleção de pontos, né Que ela mostra aí onde tem essas hastes, ó E a gente consegue ajeitar, beleza Se eu quero mexer os dois lados, eu simplesmente venho na haste, ó E ela movimenta os dois lados do ponto, né Se eu quero mexer só um lado, eu seguro o Alt E consigo ter esse controle só de um lado Firmeza? Então a gente vai pegar Uma dica que eu dou Tu pode já ir fazendo, no caso aqui, ó Vamos dizer que eu vou fazer esse traço aqui, ó Posso fazer esse traço Depois já pegar a ferramenta Shift W E vir engrossando os traços, ó Pode ir fazendo isso Ou tu pode optar por já ir fazendo Faz todos os traços E depois vem com a ferramenta Shift W Pra fazer esse ajuste, né É uma escolha tua Mas eu vou fazendo já os traços, ó E vou utilizando o Shift W, beleza? Então acompanha aí Essa criação dos traços E depois a gente faz a pintura, beleza? E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Feito, rapaziada. Então, depois que a gente fez essa parte do traço do desenho, agora a gente vai pintar ele utilizando o Live Paint Bucket, beleza? Como que a gente utiliza isso? Antes de mais nada, a gente vai pegar o traço, ó. Eu fiz tudo numa camada só, como vocês viram, né? A gente vai pegar e fazer o seguinte, ó. Ctrl A. Deixa eu só ver uma coisa. É, não faltou nada. Ctrl A. Pra selecionar tudo que tem na camada, né? Eu viro aqui, ó. Objeto. Patch. Outline. Stroke. Eu transformei todos os meus contornos em objeto, beleza? Aí eu vou pegar o meu Patch Finder e vou ativar ele aqui, ó. Pra ativar o teu Patch Finder, tu vem em Window, Patch Finder. E vou soldar aqui, ó. Soldei aqui. Juntei todos os meus traços. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, ó, nessa minha ferramenta. Aqui, ó. Live Paint Bucket. A ferramenta K. Primeiro eu vou selecionar todo o meu traço, ó. Ctrl A. E seleciono o Live Paint. Live Paint. Live Paint. Seja como for. E vou pegar aqui, vamos dizer, uma cor azul. E vou clicar aqui, ó. E ele já vai pintar o meu desenho, né? Óbvio, não é azul. Eu só fui pra mostrar a ferramenta. É só a gente pinta o primeiro quadrado e depois a gente pode deixar o desenho, ó. Do lado. Eu vou desmarcar o desenho aqui. Vou aumentar a opacidade dele novamente, ó. E vou arrastar pro lado aqui, ó. Beleza? Vou aumentar a minha Artboard aqui. Pra poder visualizar bem a pintura. Então, pra poder utilizar essa ferramenta Live Paint Bucket, a gente tem que transformar o desenho em curvas. E ele tem que tá totalmente fechado dessas formas. É por isso que eu fechei aqui embaixo, ó. Porque se eu fosse pintar depois de verde aqui e não tivesse esse fechamento, ia vazar pra baixo a cor, beleza? Então agora que eu fiz isso, eu posso vir aqui na minha ferramenta de novo. Novamente eu posso pegar as cores. Vou pegar o vermelhinho aqui, ó. E agora eu não tenho necessidade de selecionar o desenho. Só a primeira vez que a gente tem que selecionar o traço, pega a ferramenta e escolhe a cor pra poder pintar. Depois não. Depois a gente pode só tirar a seleção. Não tá selecionado nada. Com a própria ferramenta tu pode fazer a pintura, beleza? É só tu ir clicando nela. Então a gente vai fazer a pinturinha aí e depois a gente vai colocar as sombras. Então rapaziada. Aqui a gente fez a pinturinha bem simples, né? Aí daria pra gente aplicar as próprias sombras por aqui mesmo, né? No caso a gente vê que o vermelho aqui, ele é mais escuro em algumas partes. Como que a gente pode fazer isso? Ah, lá em cima ficou faltando um esqueminha, ó. Depois a gente arruma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Vamos dar dois cliques aqui no vermelho. Pegar uma cor um pouquinho mais escura. Pego novamente a ferramenta do Live Paint Bucket. E aplico aqui onde tem essas sombrinhas, ó. Só aqui tu já vai ver uma diferença, tá ligado? Ó, vamos ver onde mais. Eu acho que só aqui, ó. Lá em cima também teria, só que daí eu não coloquei o esqueminha. Aí aqui a gente pode botar um vermelhinho mais claro, ó. Com a ferramenta A, a gente seleciona a cor, ó. Posso botar um vermelhinho um pouquinho mais claro. Pouca coisa, né? Aqui em cima acho que pode ser a mesma vermelhinha ali de baixo. Só nessa pegada já dá outra vibe. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o gradiente, mano. O gradiente é uma ótima ferramenta. Como que a gente pode fazer? A gente percebe que aqui tem um lado escuro, o médio e um clarinho, né? Vamos fazer esse gradiente, ó. A gente seleciona aqui, ó. Com a ferramenta A, segurando o Shift, né? A gente selecionou onde vai meter o gradiente. Segura aqui a ferramenta do gradiente, ó. Clico ali. Clico aqui. Puxo o vermelho pra baixo. Tiro a cor branca. Duplico. E tiro a cor preta. Aí aqui eu vou dar dois cliques. Vou vir aqui, ó. HSB. E vou puxar pra cor escura aqui, ó. Beleza? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí agora a gente vai pegar e vai puxar aqui, ó. Vai posicionar ele da esquerda pra direita. Dá pra deixar mais ainda, mais escuro lá no canto. Dupliquei o vermelho pra apertar o escuro lá no canto. Vai ficar daquele jeito, ó. Beleza? Aí aqui no braço a gente poderia fazer também o gradientezinho. Óbvio, é que ele tem dois tipos de gradiente, né? Ele tem um gradiente aqui e um aqui, ó. Como que daria pra gente fazer isso? A gente pode fazer separado, ó. Vamos fazer... Deixa eu visualizar bem. Peraí que ficou com contorno isso daqui, mano. Tirar o contorno preto. Beleza. A gente poderia fazer o seguinte, pra não fazer igualzinho aquele ali. A gente pode fazer o que, ó. Ele tem aqui. Algo mais ou menos assim, ó. Eita. Ah, perdão. Antes de mais nada, rapaziada. Vamos separar o contorno da pintura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Vai clicar aqui. Objeto expandir. E vai dar um ok. Aí ele vai expandir agora, beleza? Ele separou o traço da pintura. Agora a gente só tem que vir com a varinha mágica. Clicar na cor preta. E dar um ctrl x. Beleza? Bloqueio aqui. Cria a camada em cima. Ctrl shift v. E ele separou, ó. Temos o traço. Separado da pintura. Aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó. Em cima da pintura. E cria uma camada. Pra gente fazer essa... Essa outra pintura, ó. Fazer o gradientezinho que tem aqui, ó. Que é a sombrinha que tá no... No bracinho dele aqui, ó. Aí agora a gente só... Posiciona o nosso gradiente como a gente acha. Pera aí. Acho que mais ou menos daqui, ó. Acho que mais ou menos daqui, ó. Bem de leve. Vamos puxar um pouquinho mais pra cá. Eita! Algo assim, ó. Bem sutil, tá ligado? Eu não sou muito de usar o gradiente no... Nos vetores. Mas... Às vezes fica bacana, né, véi? Ó. Tô fazendo... Utilizando as duas cores. A cor base, né? Que é o vermelho normal. E um vermelhinho um pouquinho mais escuro. Então aqui eu... Em cima da cor base que a gente criou. Eu tô criando uma camadinha de... De gradiente com a cor da camada. E com a corzinha mais escura que dá essa... Que dá esse... Esse charme, né, mano? Dá essa... Essa gambiarra. Ele esconde a cor que eu quero e mostra... E mostra a sua sombrinha. Ó. Agora eu só posiciono aqui, ó. Saca só. Aí aqui é a mesma coisa. Posicionar aqui. Aqui. Olha aí. Posicionar o gradiente. E isso tu pode fazer... No... No teu desenho todo. Não tem nenhum mistério. O gradiente. Tu pode ou optar... Por fazer nas próprias camadas de baixo, né? Aqui eu criei uma camada em cima... Pra botar esses gradientes, ó. Como tu pode fazer... Nas camadas de baixo mesmo, ó. Selecionando com shift. Tu só pega aqui o gradiente que tu já usou. E posiciona, ó. Pega o braço aqui. E posiciona. Vai depender muito do tipo de gradiente que tu quer aplicar. Do tipo de sombra que tu quer mostrar. Mas... A lógica é mais ou menos essa aí. Não tem muito o que fugir, tá ligado? É mais ou menos por aí. Em todo o desenho. Aqui no barrilzinho também é a mesma coisa. No barrilzinho não. No cano, né? Seleciona o gradiente aqui. Seleciona do outro lado. Puxa pra cá, ó. Tira as cores que tu não quer pra baixo. Duplica segurando o alt. E puxa. Aí o que que tem esse... Esse caninho aqui, ó. Ele é verde escuro nas pontas. Então a gente vai pegar e vai deixar esse verde escuro, ó. HSB. Vou puxar aqui pra deixar escurinho, ó. Beleza? Vou puxar bem pro canto. Vou puxar esse aqui pro meio. E vou duplicar esse aqui segurando o alt, ó. Algo mais ou menos assim. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse aqui pra cá. E esse aqui pra cá, ó. Pra deixar bem escurinho nos cantos. E no meio aqui a gente pode dar uma clareadinha ainda mais, ó. Dá dois cliques. E... Vamos botar aqui, ó. HSB. E vou puxar pra deixar ele bem clarinho no meio aqui. Firmeza? Aí o que que eu faço? Eu vou vir agora com a minha ferramenta A. Vou selecionar a cor de baixo. Conta gotas. E vou fazer a mesma coisa no de baixo ali, ó. Vai ficar assim. E a roupinha é a mesma coisa. A gente vai pegar e vai fazer um gradiente pra roupinha. Como isso? Seleciona com o shift aqui as camadas azuis que tu quer, né? Essa aqui não. Selecionei. Puxo pra cá, ó. Puxo. Eita. Puxa. Deleta as camadas que tu não quer. Duplica o azul. Deleta a outra. Beleza? Aí o que que a gente faz, ó. Ele é escuro dos lados. Então, HSB aqui. Puxo aqui pra escurecer. E duplico lá pro outro lado, ó. Eita. Segura o alt e duplica lá pro outro lado. Aí só vem aqui com a ferramenta e ajeita. Porque senão ele pega separado um em cada um. Olha, mais ou menos assim, ó. Aqui. Aqui. E daí depois tu poderia botar o outro branquinho, né? E daí agora tu só seleciona com a ferramenta A. Vem com conta gotas e ajeita. Aí aqui a roupinha é a mesma coisa. Aí a roupinha aqui é um pouquinho mais complicado. Mas é mais ou menos aquele pique ali, ó. Daí agora o que que eu faria? Criaria uma camada em cima. Eu já tô com o gradiente azul aqui, ó. Tô com o gradiente azul. Vou tirar um das pontas aqui, ó. Pra esconder a cor. Que agora eu tô com a cor base e uma cor escura. E vou fazer o gradiente aqui, ó. Vou fazer ele se esconder aqui nessa... Nessa corzinha. Vai ficar parecendo só a sombra, ó. Faço aqui. Vamos puxar aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Aí eu puxo e ajeito aqui do modo que a sombra vai ficar aparecendo só onde eu quero, ó. Beleza? E nas pernas aqui é a mesma coisa. Puxo aqui. Lembrando que agora a gente criou uma camada em cima da cor base, né? Do gradiente base. Só a gente... Só ajeita ele, ó. Algo mais ou menos assim, ó. Daria pra puxar mais ainda. Ó. Beleza? E aqui do lado também. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like aí. Te inscreve no canal. Me segue lá no Insta. Tá rolando o promo do curso de Illustrator. Então, mano. Segue lá. Que tu não vai perder nada do que tá rolando. E é nóis. Salam Aleikou. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau